Lava pra conhecer seu quarto? Eu tava pensando em fazer justamente isso. O caminho é por aqui. Obrigada. O que é isso? Nalva, o que ela tá fazendo aí? Pelo amor de Deus, você não vai dizer que você não sabia. Você não tá vendo não? Ela tá dormindo na sua cama. Na cama do meu namorado que tá achando que eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Não, é claro que você não entendeu, mas eu vou te explicar. Mas peraí, Nalva, o que é isso? Nalva, levanta daí, acorda. Nalva, o que é? Levanta daí. Meu Deus do céu. Claro que sou eu. Você tá fazendo o que aí? Ô, meu amor, eu tava esperando aí. Eu acabei pegando no sono. Mas como é que você entrou aqui dentro? Como é que você abriu a porta? Com a chave da nossa casa, claro. E que bom que você chegou, meu amor. Eu tava com uma saudade de você. Cláudia, espera. Cláudia, espera. Cláudia, cláudia, espera. Não, peraí, peraí. Cláudia, espera, Cláudia. Eu não sabia que a Nalva tava aí. Não, peraí, isso tudo é uma loucura. Eu fiquei besta de ver como ela entrou aqui, sem ao menos me dizer que tava... Pelo amor de Deus, essa mulher tava dormindo na sua cama numa boa. Você vai dizer que ela entrou aqui por acaso? Que ela caiu de paraquedas na sua cama? Melhor, que ela entrou pela janela, feito ladrão. Não, é que ela... Ela tinha a chave. Ainda? Leandro! Pelo amor de Deus, você me disse que nunca mais queria ver essa mulher na sua frente. Essa mulher que você nunca mais queria ver tinha a chave da sua casa. Pra quê? Pra poder entrar aqui, na hora que eu me entendesse. Não, não, ela não ia fazer isso porque ela não vive mais aqui. Eu não quero mais nada com ela. Eu não ia deixar que isso acontecesse. Não ia, mas deixou. Deixou. E se ela entrou aqui na sua casa, com a sua chave, com ou sem o seu consentimento, eu não sei. Então eu também não quero saber. Peraí, Cláudia. Não, peraí, Cláudia. Não, não, não é nada disso. Não é nada disso. Não é nada disso que parece. Não, parece muito pior. Parece que essa mulher sempre dorme aqui. Que ela já estava aqui há muito mais tempo. E que ela nunca saiu do seu coração. Cláudia, peraí. Você acha que... Você acha que eu estou te enganando? Não é nada disso. Aconteceu sem querer. Sem querer o quê? Você dormiu com ela sem querer? Foi... Não, não, não. Não é nada disso. Ela entrou aqui sem querer. Quer dizer, ela entrou aqui sem eu querer. Não, peraí. Eu estou confuso. Eu vou começar. Ah, não. Pelo amor de Deus. Por favor. Quanto mais você fala, menos eu acredito em você. Você está se enrolando todo, bicho. Não sabe nem contar uma história. Por quê? Por que você foi fazer isso comigo? Eu estava confiando tanto em você, como eu nunca confiei em ninguém na minha vida. Cláudia, eu já te falei que eu não tive culpa. Não. Então tá bom. A culpa é minha. Sempre é? Deve ter sido. Não, não é. A culpa não é sua. Ninguém tá de culpa. Ninguém tá de culpa. Vem cá. Vem cá, Cláudia. Por favor. Não, vem cá. Por favor. Cláudia, vem cá. Por favor. Vem cá. Eu preciso te abraçar. Eu preciso te convencer. De que foi tudo morrendo em dia. Eu só quero você, meu amor. Por favor. Por favor. Não vai atrás de mim. Por favor. Deixa eu ir embora. Me esquece, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Você viu o que você fez? Quantas vezes eu vou te dizer que eu não te quero mais? Nem que você fosse a última mulher do mundo! Você ainda tem o desplante de invadir essa casa? Essa casa que é minha, não é mais nossa casa! Pra encenar essa palhaçada! Você quer me envenenar com a Cláudia? O que você quer, afinal? Não perca a paciência de uma vez e acabe contigo! Faça tudo o que você merece! Chega, Leandro! Chega de fugir da verdade! A gente ainda se ama assim! Não, para! Que isso! É loucura! É mentira sua! Eu não te suporto! Só amo a Cláudia! Não! A gente foi feito um pro outro! Essa garotinha só passa tempo, só brincadeira! Só isso na sua vida só, Leandro! Não é nada disso! A gente se ama! E ela me quer também! É! Ela foi embora! Foi! Então, Leandro, quem ama não se separa! Ela não te ama! Ela foi embora e te largou aqui! Mas eu não! Eu atravessei você no inteiro! Só pra te conquistar de novo! E eu não vou embora nunca! Eu tô aqui! Eu tô aqui! Eu sou só uma mulher! Só eu te quero! Desculpa! Eu não vou embora! Eu sei que você me quer também! Não tem táxi, mas não? Tem! Daqui a pouco chega um! Eu vou embora! Ah não! Eu vou embora! Eu vou embora! Viva!